Bom dia, meu nome é Ney Douglas Marques, sou repórter do portal Agora RN e estou aqui no presídio de Alcaçuz, em Nízia Floresta, e vim falar com o diretor Eider Brito, responsável pela gerência da unidade. Sabemos que Alcaçuz vem passando já há algum tempo por diversas situações de fuga, de assassinatos, tentativas de fuga, depedração de sua área interna, por parte de alguns presos e por parte também de uma guerra entre duas facções que existem no Estado, com informações da própria Justiça que diz que é o PCC e o Sindicato do Crime do RN. Então eu vim aqui no presídio de Alcaçuz falar com o diretor, para ele explanar a parte dele, o que é que está acontecendo no presídio e como está o presídio hoje, depois da reforma, e como ele, como diretor, tenta gerenciar essa crise interna aqui dentro do presídio, que indiretamente, ou diretamente, podemos dizer, afeta a sociedade lá fora, que a gente espera que os presos, ao estarem contidos na cadeia, a sociedade se sinta um pouco mais segura. Mas, com os índices de violência aumentando e as últimas informações na crônica policial, o que observamos é que não, a sociedade tem um pouco de medo. E agora eu vou conversar com o Eider para ver o que é que ele pode falar sobre essa situação. Bom dia a todos. A apresentação já foi feita. Eu quero iniciar a resposta no que tange à unidade prisional de Alcaçuz depois da reforma que foi feita, nos quatro pavilhões. Quero reafirmar que os quatro pavilhões já foram entregues, pavilhão 1, 2, 3 e 4. E uma coisa importante que eu quero pontuar é que Alcaçuz compreende pavilhão 1, 2, 3 e 4. O pavilhão 5 é outra penitenciária que se intitula o Rogério Poutinho Madruga. Não pertence a Alcaçuz. Muito bem. Na verdade, antes da reforma dos quatro pavilhões, todos os presos de Alcaçuz estavam soltos dentro dos pavilhões. Vamos dizer assim, sem comando e sem estar preso. Era um preso solto, na verdade, dentro de Alcaçuz. Logo, quando foram entregues os pavilhões, foi se tomando uma vida normal de cadeia dentro de Alcaçuz. Hoje, todas as unidades, os pavilhões que eu me refiro, estão com vida normal de cadeia. Os presos realmente estão presos dentro das suas celas. E com sua vida normal no que se tange à disciplina. E também, os seus direitos preservados por lei, no que se relata a Lei de Execução Penal. Muito bem. Nas quartas-feiras, visita íntima. No sábado e domingo, visita familiar. Seu banho de sol está normal. Tem dias que dois pavilhões estão com banho de sol. No outro dia, mais dois pavilhões continuam fechados. Passa o dia fechado. No outro dia, muda. Quem estava em banho de sol, continua fechado. E vice-versa. Então, muito bem. Passamos uma crise muito grande, na época dos quebra-quebras. E sobrevivemos a essa crise. O pavilhão Alcaçuz teve a capacidade de se recuperar. Dentro, sem poder também botar preso em campo nenhum, porque não tinham onde colocar nenhum preso. E, graças a Deus, a infraestrutura entregou todos os pavilhões. As visitas são respeitadas dentro da unidade. O que nós temos de mais sagrado são as visitas, porque o preso tem que ter sua assistência. E, então, tanto o preso como a visita, ela tem que ter os seus direitos preservados. E, parte dessas facções que se dizem facções dentro do Estado do Rio Grande do Norte, nós não temos esses problemas aqui em Alcaçuz. Até porque eu não vejo nenhum preso, em nenhuma oitiva no judiciário, se intitulando que é PCCURN. Então, aqui em Alcaçuz, nós não temos isso. Nós não temos essa briga, porque os que se dizem PCC não estão presentes aqui em Alcaçuz, não se encontram em Alcaçuz, custodiados aqui. E, graças a Deus, pelo menos isso. É uma unidade com superlotação. Nós estamos hoje já beirando os 1.100 internos, com a capacidade de 640, salvo engano. Mas o presídio, mesmo assim, continua interditado. E tentamos fazer, da melhor maneira possível, essa intermediação de direção presos, direção visitas, agente penitenciário preso, agente penitenciário visitas. Nossa luta é constante, é diária, com todas as dificuldades. E nós estamos, queira ou não queira, muito alerta a essa nova crise, que é esses enfrentamentos que estão havendo em algumas unidades, chegando até a morte de alguns presos. Aqui, na verdade, há pouco tempo atrás, um preso foi assassinado. E nós temos notícias de volta e meia de ser preso ou assassinado dentro das unidades do Estado do Rio Grande do Norte, que se intitulam de facções criminosas. Então, a nossa meta, o que o governo quer, nós representados, é preservar a vida, seja ela de qual facção for, se existir a facção de qual ela for, então, preservar vidas. Essa que é a nossa meta, esse que é o nosso dilema aqui. Sempre estar alerta para qualquer acontecimento, porque todas as unidades prisionais, elas são muito mutantes, são mutantes demais. Então, o que nós acordamos de manhã para a hora de almoço, talvez não sirva mais, e do almoço para o jantar, talvez seja totalmente inviável. Então, pelo fato dela ser dessa maneira, nós temos que sempre nos reciclar, sempre atender, e sempre procurar aprender mais, e ficar mais alerta dentro do sistema penitenciário do nosso Estado. Obrigado.